Gabriel Medina está sem sorte nas competições, mas continua com o amor em alta. O atual número um do mundo entre os surfistas terminou em quinto lugar na mais recente etapa no México. Mas ele saiu do mar sem premiação e foi recebido com todo carinho pela mulher Yasmin Brunet. A bela consolou o amado postando várias fotos do casal com a legenda Meu Campeão. E um seguidor definiu assim os cliques. O surfista é a sireia.